ZUM, 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 KIDDES! Adivinhas de Festa Junina? O que é o que é? Efeito de papel termina com A. Sobe para o céu na noite de São João. Quem sou? É o balão! Muito bem! Parabéns! Feito de palha, na cabeça eu fico. Protejo do sol e da chuva. Deixo o caipira bonito. Quem sou? É o chapéu! Muito bem! Parabéns! No fogo pula-pula, até ficar branquinha. Salgadinha e quentinha. É muito gostosinha. Quem sou? É a pipoca! Muito bem! Parabéns! Nas noites de São João, fico acesa no quintal. Sou de lenha, sou de fogo. Eu aqueço o povo todo. Eu aqueço o povo todo. Quem sou? É a fogueira! Muito bem! Parabéns! Sou amarelo amarelinho, com uma capa verdinha. Sou muito saboroso. E estou sempre na barraquinha. Quem sou? É o milho! Muito bem! Você acertou! Parabéns! Gostou desse vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Tchau!